Muito obrigado pelo convite, tive muito gosto em aceitá-lo. A minha tarefa hoje é dupla, comentar o trabalho de Duarte, o papel de apoio, e apresentar alguma reflexão sobre como promover o crescimento e o emprego. Como já notaram, vou falar ítalo-português, agora não é uma língua verdadeiramente oficial, mas espero que vão entender tudo. E, além disso, a apresentação é em inglês, por isso vai ser realmente uma apresentação europeia. Agora, já explicaram que a pergunta como promover o crescimento e o emprego foi enquadrada bem em algumas perguntas desta conferência. Qual é o cenário econômico post-troico, se adivinham a curto prazo para o país, para Portugal? Isto está bem explicado no documento de apoio. Qual deve ser a posição de Portugal em relação a temas como União Bancária, Fiscal, Econômica e Política? Também, isto está tratado no documento de apoio. Vou comentar brevemente o documento. Depois, quais são os mecanismos e instrumentos que permitem dar resposta à crise da zona euro, gerar crescimento, combater desemprego jovem e corrigir desequilíbrios? Depois, este vai ser o meu foco, em dez minutos não vai ser muito tempo, mas vou tentar. E como deve evoluir o sistema de governação econômica da União Europeia? Deve-se reforçar a Comissão Europeia o método intergovernamental? Não é a minha área, mas vou tentar de lançar algumas sementes para o debate que vai seguir. O paper, acho que é útil, é muito denso. Identifiquei quatro pontos fundamentais no paper que tenta de analisar em detalhes. A opção de Portugal do Programa de Assistência Econômica e Financeira. O mudamento da governança econômica da União Europeia nos últimos quatro anos. Uma narrativa da crise baseada e centrada sobre a narrativa de desajustamento e da dificuldade de ajustar a economia e este tipo de desajustamento na eurozona. E uma lista de propostas que inclui a Banking Union para promovere o crescimento. O primeiro ponto, o Exit Option, o trade-off identificado, na minha opinião, é o custo... Não, o benefício é a maior discreção da política econômica do país. E o custo é uma perda de poder descontar a dívida pública portuguesa com o Banco Central. E a minha conclusão é que a vantagem, o benefício da maior discreção da política econômica é um pouco overplayed, ilusória, porque a vigilância e a sorvelhança dos mecanismos europeus, da troika, vão manter-se por muito tempo. E o custo é praticamente, de facto, perder o Lander of Last Resort, o prestator de última instância, se os ratings da agência mudam discrecionalmente. E o Economic Governments? A narrativa explica bem que os mudamentos rápidos dos últimos quatro anos resultaram em uma acumulação de pactos, de proceduras, de medidas que criam complexidade e opacidade no mecanismo do Governance. Agora, a complexidade, se não é um cristal, mas é destruturada como um network, pode imaginar a complexidade como um network financeiro entre bancas, e o cristal é mais um diamante. No caso do network, mas cria fragilidade o sistema. Por isso, é uma governance que pode gerar fragilidade. E o segundo ponto é que esta governance, sim, começa a tratar de assunto macroeconômico, mas é muito biased, é muito orientada ainda no foco fiscal. A narrativa da crise, vou ser muito breve, é a narrativa da boom and bust, que durante o período de convergência nominal, quando a taxa de juros abaixaram, Portugal conhecia um boom econômico importante, acompanhado de um déficit externo muito grande também. E agora, com a crise, o ajustamento na zona euro foi muito difícil. Vou fazer um pouco de self-publicity. Podem encontrar a narrativa deste tipo no blog do Português Economy, que são já três, quatro anos, que está online, e tem muitos artigos sobre este assunto. Uma outra conclusão, que condivido muito, é que o euro não é uma causa da crise, absolutamente, mas a arquitetura do euro, em 2010, era tal que a ideia agora é ainda um elemento de dificuldade no ajustamento. Agora vou passar às medidas econômicas, à policy proposta pelo crescimento, mas vou fazer um intermezzo, uma parêntese, que é importante. Acho que há um problema de opacidade na visão da Europa, neste momento, e rende difícil ancorar uma orientação às aspirações do cidadão europeu. Uma visão, que pode ser vaga, pode ser pouco identificada, sem uma implementação, fica a ser uma ilusão. E, quando as coisas correm mal, se transforma em uma alucinação. Agora, crescimento e emprego são intermediários, são instrumentos para implementar esta visão. Claramente, na implementação, a policy tem que ser precisa e concreta. E estou a dizer isto porque há também um outro problema, que se pode transformar a visão, não, o objetivo de emprego e de crescimento, como na visão, quando é um instrumento que é muito concreto. Reformularei a pergunta, como o país europeu pode conseguir uma recuperação econômica, e tinha posto o objetivo inclusivo. Per economic recovery, estou a pensar, no primeiro lado, a voltar a economia, a full employment, a capacidade de emprego e de output. Em segundo lugar, a criar a capacidade de produzir uma taxa de crescimento suficiente para responder às aspirações europeias. Inclusive, significa que, tendencialmente, tem que não instruir algum grupo de pessoas. E a diferenciação entre políticas nacionais, específica ao país, e a política a nível europeu, é também muito importante. A proposta concreta, não é uma lista compreensiva, mas escolhi estas quatro, porque são quatro propostas, que, na minha opinião, são boas pelo curto prazo, e coerentes com a visão de médio e longo prazo. A primeira é uma forma de desvalorização fiscal para algum país, com o objetivo de melhorar a competitividade, melhorar e aumentar a procura de trabalho, e facilitar o ajustamento no curto prazo. A segunda é uma consolidação fiscal progressiva, porque tem uma eficiência maior e gera menos desigualdade. A terceira é uma acta de level market policy, que permite aumentar o emprego, melhorar o encontro entre trabalhadores e empresas, e vão diminuir a persistência do desemprego. E a quarta, que mais a nível europeu, é puxar para a Banking Union, porque permite, claramente, um processo de transmissão, uma transmissão da política monetária mais eficiente, a baixa incerteza sobre o futuro do euro, que permite gerar mais investimento e mais procura no curto prazo. Estas quatro políticas são também coerentes com o longo prazo, porque a primeira, também não vou repetir os efeitos de curto prazo, mas no longo prazo, vai diminuir a distorção na procura de trabalho. A construção fiscal progressiva é uma coisa que podemos falar depois, mas também no longo prazo pode aumentar a população e gerar mais investimento, pode haver um trade-off com a sustentabilidade fiscal da segurança social. Active Labor Market Policy, também no longo prazo, permite um crescimento mais elevado e, claramente, a Banking Union permite uma acumulação de capital maior. baseado sobre o ajustamento do trabalho que a Eduarda estava a referência, porque os países na União Europeia ajustam diferentemente, por causa estruturais, o vários choques. Esta é a Irlanda e Portugal, dois países que foram sujeitos ao programa de assistência econômica e financeira. O panel de cima mostra a dinâmica dos preços dos produtos finais, e a dinâmica da compensação, salário, mais taxas sobre o trabalho, compensação e inflação. Agora, podem ver a diferença entre um país onde o ajustamento é rápido e um país onde o ajustamento é lento. É uma questão que vamos poder aprofundir, de flexibilidade, mas também de nível inicial. O ajustamento produz o mesmo efeito, no sentido que o desemprego, o panel de baixo, em Irlanda aumentou de 5% a 14%, um aumento importante. O sample é parte de 2008 a 2013. E o desemprego é esta linha. E este é o superávit da balança comercial. A Irlanda começava com um superávit de 4 mil milhões e chegou a 2 mil milhões per trimestre. Por isso, a Irlanda também tinha um problema, e tem um problema de dívida externa, mas já estava com um superávit e agora gerou um superávit muito elevado para permitir a dívida externa ser sustentável. O mesmo aconteceu com um nível diferente em Portugal. O desemprego aumentou de 8% a 15%, 6%. E, de um déficit elevado da balança comercial, chegamos a um superávit muito pequeno. Mas a diferença importante é a rapidez do ajustamento que se pode encontrar na estrutura do mercado de trabalho, a diferença entre a Irlanda e Portugal, e também, claramente, no nível de compensação entre os dois países. Em algum país europeu, este tipo de política, uma política que permite de acelerar, um país onde isto é lento, este ajustamento é lento, é uma política que pode ter, era a primeira política que, na lista, pode ter vantagens elevadas. Agora, tenho um exemplo na apresentação sobre praticamente todos os outros três pontos, mas não vou ter tempo de falar disto, sobre o emprego, a consolidação fiscal progressiva, a banking union. Ontem, por caso, saiu um documento da União Central Europeia que mostrava que, até agora, a integração financeira na zona euro é ainda inferior à integração financeira de 1999. Por isso, temos que voltar ao nível de integração financeira deste momento e puxar para a banking union é uma coisa muito importante. Vou terminar com as sementes de que falei sobre a governance. Não é a minha área, mas, se tem que pensar nisto, claramente, depois de ler a descrição do documento de Duarte e ter acompanhado este processo nos últimos quatro anos, a pergunta é como é que vamos simplificar a governance econômica, me parece um ponto muito importante, transformar um network, se não sabem como é um network financeiro, pode imaginar um prato de espagueti e temos que ter um cristal para ser sólido. Um outro ponto que me parece importante é o mismatch, o desalinhamento entre unha Europa a geometria variável, pensa, Euro e U28 com a governance bodies, há um mismatch lá que me parece tem que ser resolvido. Outro, um outro ponto, por exemplo, quando o World Trade Organization estava a funcionar no passado, quando era importante, e nesta e nesta plataforma, se me lembro bem, a European Commission tinha uma voz única, representava a Europa de maneira muito forte. Agora, era importante, por exemplo, que a zona euro tinha esta capacidade também, por exemplo, no fundo monetário, e também na governança livre da Europa é muito importante. E, por finir, o último ponto, é mais uma pergunta sobre as eleições, é deste dualismo eleitoral entre a eleição nacional e a eleição europeia, que são separadas, qual é o resultado desta separação? Obrigado.